Apartamento novo, acabou de receber a Chaves, quer deixar tudo mais bonito? Então faça o projeto agora na Eviline e agora são duas lojas no Lar Center. Exatamente, no segundo piso nós temos a Lucari Design by Eviline, do mesmo grupo da Eviline, com armários, cozinhas e áreas de serviço planejado. Um mais bonito que o outro pra você deixar as suas caras assim ó, maravilhosa. É só trazer as medidas. Só trazer as medidas e com condições especiais pra vocês e loja de inauguração aqui no Shopping Lar Center. 30% de desconto, pagamento à vista parcelado em 5 vezes fixas ou se você quiser financiar em 10 vezes, ainda nós vamos se dar 20% e dividir em 10 vezes iguais. Shopping Lar Center, duas lojas, Eviline e também Lucari by Eviline. Exatamente, 6222-2829 é o telefone e ligue pra saber outros endereços.